Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Eu amo! Olha quem voltou. Voltei! Quantos vídeos já tem com você no canal? Eu tô chica, acho que é o terceiro ou quarto? Terceiro ou quarto? Outro nível. Tem o seu Guimê aqui? Tem. Tem o outro seu aqui sozinha? Tem o outro seu sozinha de casamento? Tem? Tem, que a gente falou. Ah, é verdade. É. E temos esse hoje. Hoje nós dois vamos fazer um Eu Nunca. Eu amo Eu Nunca, é o meu quadro favorito. Você gosta? Eu quero vídeo novo pra fazer o Eu Nunca de novo, entendeu? Eu fico, amor! Gente, eu morro de rir com o Eu Nunca do Povo. É bom, né? E tem gente que achava que era barraca, igual eu. Beijo aqui. Cheers. Muita, né? Vamos lá, não vale mentir, Leite. Não vou mentir. Não tem palco na língua. Eu nunca tomei a pilula do dia seguinte. Óbvio, meu amor. Óbvio. Já? Com mim, inclusive. Logo no início do relacionamento. Ops. Nunca tome com aquela. Adoraria. Bem leite. Adoraria, mas nunca tomei, meu anjo. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Vou me explicar aqui. Não quero explicações. Ai, gente, quem nunca deu um colantezinho na minha? Quem nunca chupou uma pepequinha? Não, não. Eu não. Ah, Joyce. Já? Já. Joyce, eu não fui, não. Eu realmente gosto muito de homem. Eu também. Ótimo. Mas eu já chupei uma pepeca. Já? Você gostou? Uhum. É. Você vai beber a pepeca? Não. Ah, não. Não, eu não. Eu nunca acordei antes do boy. Fui me arrumar e voltei a deitar. Já. No início. Hoje em dia é o verdadeiro caos acordando. Como? Como? Calma. Eu tava pensando no Neymar e na Bruna e eu não vi a pergunta. O que que é? Você já se arrumou? Você já se arrumou. Acorda antes do boy, se arruma e volta pra cama. Já escovei os dentes. Ah, não. Já me arrumei. Mentira. Manda, bebe. Bebe, manda, bebe. Você já se arrumou. Fiz maquiagem de bonita. Sabe aquela maquiagem que você não tá maquiada? Quer dizer, bom dia, tá lindíssima. Cordeiro. Melhor que eu tô agora. Juro. Tears. Essa merece fazer um tears. Exato. Olha o bolinho. Eu nunca vi filme pornô. Gente, quando era criança... Criança não, né? Então, uma vez... Vocês sabem que o multishow depois de meia-noite hoje tá melhor, né? Mas eu quando era criança eu tinha um probleminha de insônia. Que passava os negócios. Não, mas depois de velho você já assistiu por pornô? Também. Hoje eu não assisto mais, vocês acreditam? Por quê? Não sei. Assim, o Guimê também não é tão fã. Não? Não. Aí a gente faz... Não é bem o nosso próprio tema. Não é? A gente faz o nosso criamento pessoal. Eu nunca mexi no banheiro dos outros sem a pessoa verde. Eu vou acabar com isso aqui. Eu amo ir pra Los Angeles. E tem uma grande amiga que mora lá em São D'Ambrosio. E ela ganha tanta coisa de maquiagem. Eu fui no banheiro e ela pega tudo lá e vê. Gente, isso eu já abro de hotel que a gente não vai pagar. Já? Não vou mentir. Já abri. Já? Já. Tipo, você tá sem fazer nada lá fazendo xixizinho, aí você sabe... Aí tem um amigo, você vê uma coisa que você gosta... É, mas as minhas amigas. É, mas as minhas amigas. É, é. Aí você já sai até com o negócio de novo. Você faz que a gente devolver, né? Eu nunca falei que uma criança era bonita achando ela feia. Eu acho que... No geral, eu sempre acho que uma criança é bonita. Não vou beber. Leja. A cara que o Matheus olhou pra ele. É um cara de joelho, eu me sento a necessidade. Ai, que lindo. Mas eu tenho medo. Eu não me lembro. É sério, eu não me lembro. Mas assim, eu sou apaixonada por criança. Igual cachorro. Acho todos os cachorros mais lindos do... Gente, o meu cachorro, as pessoas falam, ai seu cachorro tem cara de velho. Eu falo assim, vai desfatar meu cachorro. É lindo, simpático. Eu prefiro o animal do que uma. Eu, Matheus, amo animal. Cachorro, tudo. Não, e eu tô começando até a querer tomar iniciativas da minha vida. Porque eu realmente tô ficando muito apaixonada por esse mundo. Mano, eu também. Você acredita? Luísa Mel. Vou te ligar pra gente fazer... Ai, quero fazer um vídeo com a Luísa Mel lá, moçando o seu cachorro. Eu mandei uma dessas pra ela, até hoje não me respondeu. Mentira. Beijo, Luísa. Beijo, linda. Te amo, meu anjo. Você já mandou uma mensagem que não foi respondida? Eu nunca comi algo ruim só pra agradar quem tinha feito. Eu ainda disse que tava muito ruim. Eu ainda disse que tava muito ruim. Não. Aí a pessoa acha que eu sou mais educada que eu falo, ai, não gosto, não como. Eu sou tipo a Thaís Araújo, Ana Maria Braga. Gente, não vou comer abóbora só porque eu tô aqui. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Pegou mal. Assim, eu só falo quando, por exemplo, eu não como carne de porco há oito anos. Então nada derivado eu como, então eu falo. Eu fui no programa Guadaliliana e eu compro até ragu com calabresa, carne de porco. O que é ragu? Ragu, acho que é lentilha com várias coisas adicionadas. Aí tinha calabresa e tal. Eu comi... Ragu ou não? Isso ainda não comi. Mas já deu, né, meu amor? Eu nunca menti dor de cabeça na hora H. Tu já? Tô pensando, mas eu acho que já. Vou beber só um pouquinho. Vou beber só pra garantir. Gente, antes de acabar o vídeo, por favor, é importante que vocês assinem o canal. Porque, ó, tem vídeo novo todo dia às 17 horas. E se você for assinante, você vai receber uns vídeos extras. Que eu posto aí às 17. Então assina o canal pra você receber. Cutuca! Compartilha! Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Me segue no Insta. Vai lá no Insta da Alessia também. Segue ela também. Ele arrasa, gente. Eu amo. Eu sou oficial do canal do Matheus. Eu ativei o sininho. Você assiste sozinha? Você ativou o sininho? Aham. E em casa? Sim. Quais outros canais você gosta? Só o meu Obrigado? Não vou divulgar ninguém. É igual a minha música. Tô brincando. Quem mais você gosta? Eu, olha, eu gosto da Evelyn Hagley. Tá. Eu gosto dela. E quem que é o outro que eu vi, que eu comecei a... Eu gostei? Ah, não lembro. Mas eu vejo algum dele. Eu vejo também. Eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante do Júlio. O Whindersson, obviamente. Ah, do Whindersson. É do Whindersson. Meu, mordi. Tudo bem com você, Joyce? Acabou? É? Ai, eu avi, ó. Segura a segurança. Joyce tá bonita de maior. Olha, gente. Joyce, toda vez. Nossa, alguém falando não sei o quê no meu comentário, deu 200 likes. Ela ficou toda feliz. Vamos colocar um comentário aí, gente, embaixo da Joyce pra ter muitos likes. Quem apoia o Eu Nunca com Joyce, deixa eu escrever. Por favor, gente, ela é a melhor pessoa. Quero ver quem vai escrever. Ela é depravadíssima, amor. Joyce é bebida, né, amores? Depravadíssima. Eu nunca briguei de murro. Não, eu quase briguei, mas não briguei. É só a gente pôr de uma vez, hein? Aqui no meu canal? Aham. É? E eu já briguei. Então não conta a história, porque daí a pessoa vai ter que assistir o teu outro vídeo. Vai ver. Ah, vai rapar em barraco. Procurei o outro vídeo. Slash, e assiste. Se tem lá. Eu nunca, eu e o Guilherme. Você tá mais loira, mana? Tô mais loira. Tá bonita. E tá grande agora, meu cabelo tava curto no último vídeo. Mas é, aplique? É. Tá lindo. Gostou? Gostei. Eu só não penteei hoje, mas obrigada. Ó, tá bem bonito. Gostou? Ele tá meio secado, mas... E eu tava loira no outro. É porque eu tava mesmo. Toda loira precisa da sua morena, tá vendo? É o Tchan. Cara, eu quase me engajuei. Você gostava do Tchan? Eu sou louca. Eu sou louca. Vou fazer um show agora com o Tchan. Tô animalíssima. Mentira. Meu sonho era ser bailarina. Nossa, eu sou louca. Eu conheço muito a Sheila Carvalho, né? E a Sheila Mel. Mentira. A Sheila Carvalho é minha irmã. Eu amo ela de paixão. Jura? Eu nunca saí sem lingerie. Um milhão de vezes. Já? Sem calcinha? Já. Fiquei preocupadíssimo. Teve um programa que eu fui. Gente, eu acho que... Eu não sei. Você foi sem calcinha? Você não foi, hein? E era um programa do Silvio Santos. E tinha que bater um sino. Ou seja, você tinha que pular. Pra tocar o sino, você tinha que pular. Ficou uma só? Amor, o meu vestido vai ser óbvio. Eu falei, meu zero corre. Aí eu fiquei assim, mãe, volta aí a câmera pra ver se tinha visto alguma coisa. Lógico que não deu pra ver nada. Mas olha, quase que a perseguida voou. Maravilhosa! E o suficiente até falar do jeito que ele é. Ele ia falar. E o próprio bebê, você não bebeu. Ah, eu não bebi nada. Não. Eu acho que eu bebi quase todos aqui agora, hein? Bebeu? Você é o louca. Nossa. Ai, gente, uma reputação. A gente tem amores. Depois de hoje, eu tenho várias dúvidas. Eu nunca mandei nudes. Não, você já? Amor, esperei ficar noiva, né? Aí depois que eu fiquei noiva, me garantei. Eu ia falar que eu já sei dela. Depois que ela ficou noiva do Guimeia. Ai, amor, é a garantia. Oxe. Vários poses de balé. Por isso que o Guimeia não gosta de pimpôr do. Eu já tenho a própria em casa. Gente, a gente já trabalha aqui com a sensualidade. Mas é, óbvio, eu tenho que me garantir pra mandar um nudezinho. Porque assim, eu acho que a pessoa tem que ser inteligente. Ou é uma. Ou bêbada. Ou você manda pra pessoa que você confiar muito. Ou manda sem cabeça. A mula sem cabeça. Faz tatuagem, né? Ai, tatuagem. Ainda bem que eu não tenho nenhum. O Guimeia é todo tatuado. Imagina eu mandando um nude pra alguém. Não tem como errar, né? O Guimeia é. Verdade. Ainda bem. E eu nunca gostei de mandar nude pra mim. Jura? É, só meu aqui. Enfim. Jura? 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 Jura?